Marinhado, cheiro desigual Meu bem, já disfarcei lá no beat Aê, voada não Não adianta, tu não vai escapar Essa noite comigo, baby, tu vai sentar não Minha ensaia de acote, mas chama a atenção do papai Eu sei que tem piranha Daquela que não se apega e chama as amigas Enquanto me manda Na viela, ou na minha cama Eu fecho com ela Ela pede comigo, fudeu, é de nós, endialado Só tô pegando o que é meu, sem culpa Tô vivendo de fato Se nada é de ninguém, tu não pode ser teu sete por assalto Por cima, jurar que me amem Quando tô com o olho, é de chaparro, bebê Eu vou jogar, é bacão e medo Sai no corpo e luta Hoje, vitória, van Não há trajetória Arrar o caminho, é logo Gostou, sai no meu caminho Giro, sigo ao meu caminho Já desparcei lá no beat Aê, rua, darão, beijo Bigodinho fininho, cabelinho na régua Jogadão pelo Manguinho, direito Chris Beat Uh, 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 uh Yeah, hey É Tchê No panorama de carro do ron Vem chegando o verão, RJ, até o febo Tocando no rádio rufou O tempo não só tá melhorando É gamau, é um bando É facção, é família, os irmãos sempre vem Tchê 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 Then Tchê Eu não tô presente, ela me sente através do som, ela e segue é tipo o vento Amiga me manda mensagem, vem comigo a senha, vai pelo na rap e meu domino, geral que a mão pra senha, senha, vem, 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 do estado banque, yeah, eu é de, parte do quadro, um, dois, três, três, três E aí Salvador, quem tá feliz, joga as duas irmãs pro Alessá Pro Eu tô onde? Onde é que eu tô? Vem, vem, do pelo e de lá, eu espero Te quero de tudo que eu quero Vocês amo me ter os pcs, o meu dedo do bem, do alto traço antes, a estrelava brilhante Diz que vem, diz que a vida é curta, diz que me ame Parolando a cidade É que nós amamos, coração tá em paz Aperto pageado Nunca tô ocupado, mas sempre tô produzindo, me tenta pra viver e não Quero teu beijo ao vivo ou não, vivo pra, o quê? Vivo pra pra deixar, sou iluminado Quem pode me tirar, o quê? Coisa que eu me deu, só Deus Vivo pra deixar, sou iluminado Quero te arrumar que eu espero Vivo pra deixar, sou iluminado Digno de tudo que eu quero Vivo pra deixar, sou iluminado Vivo pra deixar, sou iluminado Quero te arrumar que eu espero Te espero, baby Digno de tudo o que eu quero 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 Eu não queria essa mão dentro do peito E se cruzar, se cruzar, se cruzar, se cruzar meu caminho vou te atropelar Não há chance de mandar o libertário vivo às voas Numa margem distante, vem Fumando um doce nas ilusões, escravize-se em suas conclusões Meu mais sincero, foda-se, valores não tem preço, formato nem cores Você é preto, branco, vermelho, foda-se Chega pra apresentar aquele do dever, respeito é pra quem dá R, E, T, N, E, M, A, C, A, D, T, T, K, O, D, C Leva a porrada, mas também se aprende a Vida te afeta, me escuta, pra te fazer morrer por dentro Te fazer viver como nunca, na guerra do chino, na nuca Eu juro que Sei se arrase em zigue-zague, mas o que não se cabe Traz um fume quanto é o rio do mundo, eles precisam de tudo, nós Geralt, a mão pra cima, vem Goste ou não de mim Quero mais uma dose Amor, eu sou assim O quê? Geralt! Libertários não morrem Libertários não morrem É, 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 é 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 É, é É, é É, é É, é, é É, é É, é, é É, é É, é É, é, é 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 É, é, é É, é, é É, é, é Tá maluco irmão, acompanha o bagulho porra, tá maluco Tô na frente, multiplicando vontade Tô pela demoria, eu tô... Vem! 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 V Vem com o alto assim, ó. Vem comigo assim, Salvador. Vem com as duas mãos. Vem comigo assim, ó. Quero ouvir vocês. Vem, vem, vem. E te der, ô. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Ok, ok, ok. Já não conhece. Já não conhece os rivais. Sabe que bagulho é doido? Pega a visão. Quem se sente abençoado, levanta as duas mãos pro céu assim, ó. E fala comigo. Eu me sinto abençoado. Fara o bagulho doidão com o parceiro. Vem! 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 O que é isso? O que é isso? Deixando as portas na casa de show Hoje o mundo girou E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado Pra vocês É o posto do outro Deixando as portas na casa de show Hoje o mundo girou E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou Oador 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 Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou O meu amor do céu do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou Vou tocar uma relíquia aqui Ela vai tocar lá no DVD Essa rapaziada Eles quase não tocam essa Mas que quem for de abrir roda Pega a visão Ré, tia, relí, gol Ré, tia, relí, gol Ré, ré, ré Eles acreditam se atrapalham Porque a chapa vai ficar mais quente Sou a liberdade do prisioneiro Incente, como sempre eu tô inteiro Ninguém sabe por que chegar por último Mas que a gente sabe Ré, tia, relí, gol Ré, tia, relí, gol Ré, tia, relí, gol Seu menino mudou Ré, tia, relí, gol 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 Sou menino mudou Ré, tia, relí, gol Ré, tia, relí, gol Ré, tia, relí, gol Vem no jogo Jogo é vida Faça o meu e me adianto É como assaltar um banco Ré, tia, relí, gol Ré, tia, relí, gol Ré, tia, relí, gol Sou menino mudou Ré, tia, relí, gol Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Hoje ela senta Mas antigamente Porra, olha quantos obstáculos tem pra chegar aí Eu juro que se fosse liso eu ia Mas porra Tá tipo aquelas corridas de obstáculos, mano O bagulho tá doido Vão vem geral comigo assim, ó Tá lá no beat Vem, vem, um, dois, três, dois Deixa eu trar Hoje eu acho Mas antigamente Só porque eu tô de x1 Bate no hatch, vem! E na favela ou na pista Cabeça na estrada de bota O bagulho tá doido da vista Marreto não pode agora, tô representando meus cria Tirando os irmãos da boca, minha rima mudou Minha vida é por isso que eu vim pra mudar Essa porra, cabelo na regra, mas cê sabe Mas cê sabe, tá tão bondado na blusa Daquele jeito abusado Cara vem jogando a bunda O clima é quente, mas eu faço nevar X, a onda, tem raios, tem naios Espera, eu espero quando vou voar Quê, 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 quê Hoje tem piranha pra caralho Gelo de coco, no capão gelado Partido já catarizado A na vira não resiste Ela diz que eu sou teu Hoje ela assenta Mais antigamente E hoje só porque eu tô de X1 E revista mais no Cachapu Então vem, então vem, então vem Abre a roda aí, porra Acende a vela O combate botou pra missão transparente Na opinião Vida e consciência O rolador atento com os rotários Focado no momento e é isso Pacífico se possível Violento se necessário, mano Não nasci pra pedir Não vou subtrair Arranca a cabeça de quem rouba o povo Paria a ver melhor pro meu som É uma luta que não é só minha Não sei papo, não é nego Aquele impero Hoje é só pra perder a linha De chorar, mano, tem raça Eu odeio a minha Sonho que tava fumando bag Quando perto Teu jojo cego Havia mais amor e menos ego Eu já não repito Onde estraia Dividido em doce dos repas Ninguém pode tá feliz em quadro O desemprego bate recorde Junto com o louco do banco Só vejo guerra e fato E não acede, polícia e bandido que mais Só tô vendo o rico ficando mais rico E pobre ficando mais Acende Acende a vela Vem, vem Tô de cima com a visão do dono É o game, é a guerra dos tonos É o mundo testando o teu santo É a facada nas costas rumando Quem não pega a visão não tem pronto Na floresta de cimento Uh, vem, vem Mas guerreiros de infeto, irmão Nego jamais vai te dar pro vencedor Minha palavra já pode matar Também pode costurar cicatrizes Vou perdido na mão de político Nem protege, resolve Mais tarde, uniforma de mim Diz quando com essa casa vai cair Acende a vela E mais amor do que você recebe Eu me falo Acende a vela E mais amor do que você recebe E mais amor Obrigado, Salvador E mais amor do que você recebe Rute,゚L, Starbucks, jivos, jivos, juros Crêa E aí O que é isso? 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 O que é isso?